Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas o amigo ou amiga estará me assistindo. Ontem, assisti Cruzeiro e URT. Bom dia, gostei da formação do Cruzeiro, gostei da dedicação dos jogadores, gostei do apoio do Ronaldo Fenômeno lá nas arquibancadas. E o torcedor cruzeirense pode ter a certeza que o caminho está certo. O caminho escolhido pelo Ronaldo só não vai dar certo se o cruzeirense ficar com muita pressa. O desastre foi grande, então nada vai voltar à normalidade de uma hora para a outra. Gostei muito. O centroavante Thiago, que eu já acompanhava há algum tempo, aposto nele e tem bons elementos. O Cruzeiro tem bons elementos. Vai fazer um grande campeonato mineiro. Vai fazer um grande campeonato mineiro. E logo a seguir, fui assistir o Atlético Mineiro, que jogando contra o Pila Nova, apresentou uma equipe formada de última hora. Uma equipe que, repetindo, nunca treinou, nunca competiu e as dificuldades apareceram. Pelo amor de Deus, que o torcedor não vai culpar o treinador que chegou agora. Pelo contrário, eu acho que o torcedor tem que exigir mais do atleta que passou mais de 30 dias de férias, entrou num treinamento bom e enfrentou uma equipe modesta como a do Vila Nova. O Vila Nova, hoje, no cenário do futebol brasileiro, é da B. Tem a A, B, C e D. Então, foi um jogo que o Atlético Mineiro, sinceramente, dependia muito da boa vontade dos jogadores de futebol e não do treinador. O treinador tem todo o direito de escalar e fazer uma avaliação daqueles que estão dentro do elenco. E, no momento certo, ele colocou lá o Zarato. E o Zarato fez, mais uma vez, uma partida boa. O goleiro Rafael ainda não está em forma. E aí, o futebol mineiro está, já, indo para a segunda rodada. Será um campeonato curto, justamente porque o calendário este ano é um calendário apertado por causa da Copa do Mundo. E o América estreou perdendo, mas não quer dizer nada. Será um campeonato bom, mas não pense o Atlético Mineiro, que se ficar colocando é equipe alternativa e vai ganhar campeonato. O Cruzeiro está se arrumando, o América já está arrumado, tem um bom treinador, tem um bom elenco, então, é para o torcedor mineiro ficar de olho vivo. Olho vivo, porque poderemos ter surpresas. Aqueles que pensam que o já ganhou vai prevalecer, eu acho que não. principalmente o torcedor tem que exigir mais do jogador de futebol. Do jogador de futebol. Mas, você deve estar perguntando, quem é esse barbudo que está falando aí? Esse barbudo é o Levi Lafetá, jornalista, general, manager em futebol, administrador de empresas, bacharel em direito e escritor. Bom dia, bom dia mesmo, boa tarde, boa noite. Até.